Mãos e irmãs e irmãs e irmãs de palça de hoje São parceiros que estão na área Hoje é o que é de cantar gente É o que é de passar muita emoção Mostrar cada detalhe do nosso samba Só depende de vocês Quem vai cantar tá abrindo aí? Quem vai cantar muito aí? Eu quero ver todo mundo Cada dia Já vai ao saldo na neto Cabe pelas mãos Os graus Aos pés do coqueiro Que sempre será Terra Dos grandes Amores Hoje na alma O quê? Hoje na alma O que? Oi, eu protegi, eu protegi toda uma vida Eu que me morfundi Eu que me morfundi Eu que me morfundi Mas eu... Eu vou mudar Com as minhas limpas Mais uma sala de amor Eu protegi o que tem Eu protegi o que tem Eu protegi o que tem Em um monte de nome Veja a mão Mas eu protegi o que tem Que acerba Em um monte de nome Veja a mão Vem aqui, gente! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! É essa parte que funciona, Felipe Vem com o inimigo da porta, meu amor Chega ali, cabra da vermelha Alô, meu amor, aí A luta continua e o povo Por mais, Felipe Vamos assim, ó Irmã do mundo que eu sou, sou um parça encantado Vem beijar a dor da minha vida Olheu a manhã, o doze é o, a emoção Vem encontrar os meus pares da vida O meu cidadão, o sagrado, eu confia a dor Floreceu no céu e na floresta O nosso abelido, o sustinho de amor Cerrou como a flecha se engana O meu destino, a que é ver? A que é ver? A que é ver? Desaproçou! Atenção do Salvador Aldeia O mar de preto, o mesmo mar Areia Semente para a minha feira Ação do local O barco da flores Os passos, o saco da luz Dê a luz de dor Vem! Entendo a batinha Provento a alta Lua das flores Temer a poção Atenção 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 Que quem avança Neste chão Os assustentam Os nossos filhos Vem! Atenção 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 Os grandes amores Onde dá a roupa nem soluções Eu vou lutar A minha filha Arraigou uma saga de amor Eu vou ter que cantar Minha terra Eu vou ter que cantar Eu vou lutar A minha filha Arraigou uma saga de amor Eu vou ter que cantar Minha terra Arraigou uma saga de amor Eu sou um pássaro encantado Eu vou ter que cantar Minha filha Olheu uma olhada O doce merda A emoção Eu vou ter que cantar Onde eles parem pra mim Onde eu se enganar Consagrada pelo Viado Começando sem lutar A manhã do resto O pai você viu Com suspiros de amor Se amou com a flecha Se enganar O meu destino Aquele dia, sim! Você tem um dia sim! A pudeza do dia do amor joelhão Desafrochou na aldeia O banheiro é um beijo do mar Na aldeia, você vem aqui! Oi! A pudeza do dia do amor joelhão Desafrochou na aldeia O banheiro é um beijo do mar Olha a seguinte, você acabou! O banheiro é um beijo do mar E ao sol, ao sol do louvão O banheiro é um beijo do mar Dos fatos marcados, que é um servidor Caiu a noite, em meio à magia Comendo a alma da lua das flores Ele é porção, para que ele é banheiro E quem abraça, deseja Os braços, os braços dela O nosso dinheiro Perdera-te ao dolar Essa parte de você! A alma da vida da nada Eu vou te deser E esse é o doceiro Que sempre será Olha a pena! Perdera na luz, que se o pôr em Onde lá E esse é o doceiro E esse é o doceiro Eu vou lutar E esse é o doceiro E esse é o doceiro E esse é o doceiro O doceiro E esse é 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 o doceiro O doceiro E esse é o doceiro Que sempre será E o doceiro E esse é o doceiro Passou no teu small Vouparam sacros Nos nossos passados, eu não sei Caiu a noite, em meio a magia Não fui voar, dando as cores Vem a moçada, a alegria Valeu-se, o tempo liberta de minha lança Desde que eu vou, o seu surto vai no chão Com o nosso dia, o seu dia, o seu dia, o seu dia Canta, 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 canta O sol do marido, cai pela calçuda Ao dentro do marido, o que sempre será O que é, o que é, o que é, o que é O que é, o que é, o que é, o que é Eu vou lutar, com a minha vida Vai, uma chaga de amor Eu vou ser de calma, briga, cera 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 Eu vou ser de calma, briga, cera